Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua É como eu sempre digo Estrela, o riso e o alanzinho Simplesmente é o alanzinho Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu amor, amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha a nós Às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha a nós Nós dois somos humanos Sorrindo Mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Tchau, tchau. Tchau, tchau.